Música Boa tarde pessoal Meu nome é Roseli Nós estamos fazendo um projeto Para trazer mais alegria Mais emoção Para trazer as lembranças das músicas Da década de 70 Trazer também para vocês As músicas do Elvis Presley E nós estamos aqui com muita alegria Com muito carinho Nós somos do ICV, Instituto Cultura e Vida E também da rádio Sinal VIP Eu espero que vocês gostem da nossa apresentação Eu queria só Que você desse um close Aí no José José Pires que está fazendo conosco O DJ, meu irmão E também no Walter Que o Walter Bueno Ele também está fazendo Vindo aí para nós As fotografias Música 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 Brasil Brasil Santo Aqui da Bambolê O que mais diga O Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Pra mim O Brasil do meu amor O Brasil do meu amor É com muita alegria que eu estou aqui de volta Para fazer esse pequeno showzinho aqui para vocês Já é mês de Natal Espero que vocês sejam iluminados nesse Natal E que Deus acompanhe a vida de vocês Sempre ilumine essa casa que vocês moram aqui Tá bom? Deus abençoe a todos vocês e Feliz Natal para todo mundo É com muita alegria que eu estou aqui E que Deus abençoe a todos vocês e Feliz Natal para todo mundo E que Deus abençoe a todos vocês 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 Woohoo!